E aí caras, aqui é o Iraki novamente com o Skyrim, continuando com o bestiário de The Elder Scrolls, e como eu já fiz vídeos aí sobre lobisomens, sobre vampiros, hoje é a vez dos Senhores dos Chupadores de Sangue, os Irmãos Desaparecidos de Mun-Ha, os Vampire Lords, ou Vampiros pro Sangue. Eu já fiz alguns vídeos sobre vampiros, Vampire Lords, em diversos temas aí, mas tava faltando um capítulo específico do bestiário pra ele ficar mais completo. Então bora lá pro vídeo. Pra começar, a gente precisa ver a origem, como que os Vampire Lords surgiram lá no passado. Há muito tempo atrás, alguns milênios pra ser mais específico, havia uma adoradora de Arkei, o Aedra do Ciclo da Vida e da Morte. Ela se chamava Lamai e foi violada, entenda-se violada da pior forma possível, tá? Por Moloch Ball, o da Aedra da Escravidão, o que a deixou à beira da morte. No entanto, uma gota de sangue do Príncipe Daedrico caiu sob seu corpo, não se sabe se intencionalmente ou não. Se foi intencional, tava nos planos do Moloch Ball criar os vampiros e tal, talvez ele até tenha escolhido uma discípula de um Aedra só pra avacalhar mesmo, pra mostrar o poder dele. Agora se foi sem querer, acabou dando muito certo pra ele, ele ganhou vários adoradores que poderiam seguir as suas ordens cegamente, ao mesmo tempo que são uma ameaça pra humanidade. Voltando então lá pra Lamai, apesar de tudo, ela ainda foi encontrada com vida por uma tribo de nômades que cuidaram dela e fizeram todo o possível pra salvá-la. Mas apesar de todos os seus esforços, ela pereceu. No entanto, aquela única gota de sangue do Daedra trabalhou pra alterar o corpo de Lamai, e no momento que ela seria queimada em um ritual funerário da tribo, com a fúria pela dor do fogo, ela acordou como a primeira vampira pro sangue. Ela matou cada um dos membros da tribo, rasgando as gargantas das mulheres, comendo os olhos das crianças e violando os homens, tudo da forma mais violenta possível. Depois disso, ela assumiu o nome de Lamaebal, em homenagem ao seu criador, começando assim um culto de adoração ao príncipe Daedrico. Mesmo que essa primeira criação tenha sido acidental, Molagbal deve ter visto tudo o que aconteceu, e a partir daí surgiu o ritual de transformação. O Daedra aparecia de tempos em tempos e recebia como oferenda várias mulheres, que eram violadas e deixadas à beira da morte, assim como o Lamai. A maioria acabava morrendo, mas as que sobreviviam se tornavam também vampiras por o sangue. Essas sobreviventes ficavam conhecidas como Filhas de Cold Harbor, que é o plano de Oblivion de Molagbal. Sim, a Serana e a Valérica, lá da expansão da Unguard, teoricamente passaram por essa desgraça também. Eu vou explicar o teoricamente daqui a pouco. Mas o que me deixa na maior dúvida, e quem já viu os outros vídeos aí sobre esse assunto já sabe, é sobre os vampiros puro-sangue-homens. No caso, o Harkon, que é o único conhecido aí, também dessa expansão. A sua versão é que, em vida, ele era um poderoso lorde, um rei com vastas terras, mas temia mais que tudo a mortalidade. Ele ofereceu mil inocentes entre o seu povo para poder agradar o deus Molagbal. Como recompensa pela sua devoção, ele e a sua família foram transformados em vampiros por o sangue. Mas isso daí é bem contraditório. Nas palavras da Serana, quando você pergunta como ela virou vampira, ela responde o seguinte. A cerimônia foi... degradante. Não vamos revisitar isso, mas todos nós tivemos parte nisso. Não era exatamente uma atividade em família, mas eu acho que é o que acontece quando você se entrega a um Daedra. Claro que não fica lá muito claro, você sacrificar mil pessoas seria algo terrivelmente maldoso, mas a palavra degradante geralmente é usada quando você tem que fazer algo que é contra a sua moral, contra o que você queria. Também quando ela diz se entregar a um Daedra, fica meio ambíguo. Pode ser se entregar em adoração? Pode. Mas fica parecendo que na verdade foi um se entregar mais pra valer, que ela passou sim pelo ritual original, o que contraria totalmente a versão do pai dela. Por tudo isso, eu não acredito na versão que ele diz. A Serana e a Valérica devem sim ter passado pelo ritual e inclusive o Harkon também. Pra começo de história, os Daedras não são nem homens nem mulheres, eles não têm um sexo. Por que ele ia querer escolher só mulheres pra passarem por esse tipo de transformação? Segundo que em várias origens vampíricas de outros universos, a pessoa tem que morrer pra então poder se transformar, o que combina totalmente com a descrição do que aconteceu com a Lamai. Se for o caso, só assim alguém poderia ser transformado, chegando à beira da morte, sendo contaminado pelo sangue da Édrico e só então depois morrendo. Pra assim poder nascer novamente como um morto vivo. Óbvio que isso daí é valendo pra um vampiro transformado diretamente, tá? Não vale pra um vampiro comum. Até por isso eles são bem mais fracos. Por tudo isso, eu acho sim que o Harkon foi enrabado e... Inclusive ele foi o único que mereceu isso, as outras foram todas contra a vontade, pelo que dá a entender. Provavelmente a esposa e a filha dele foram arrastadas pra isso, muito provavelmente sem saber o que aconteceria ou sendo enganadas, iludidas. Pelo menos pela Serana eu ponho a minha mão no fogo. Com certeza ela não sabia de nada. Isso dá pra perceber pela personalidade dela, pelos diálogos, por como ela fala sobre o acontecido. Um pequeno porém aí é o Dragonborn se tornando um puro sangue, só por ter sido mordido ou pelo Harkon ou pela Serana. Isso daí não faz qualquer sentido por se tornar um da linhagem pura, mesmo sem ter se transformado diretamente pelo Molag Ball. Quando eu falei isso em outros vídeos, algumas pessoas falaram que ah, é porque pode ser que fez um ritual depois, tanto que com o Harkon ele acorda numa sala diferente, já com a Serana não acorda em lugar diferente nenhum, é imediato ali. Outros falaram que depende do vampiro puro sangue querer transformar alguém em puro sangue também. E ainda teve gente que falou que foi pelo Dragonborn ser mais poderoso do que um humano comum, mas na real nada disso aí tem nada a ver. A única explicação boa pra isso que eu consigo encontrar é que acontece exclusivamente por gameplay, porque todo mundo que visse o Harkon se transformando num vampiro fodão lá, depois ia querer poder se transformar também. Como eu já disse, a origem confirmada dos vampiros por o sangue é essa diretamente do Molag Ball, mas existe ainda uma segunda versão que tem mais cara de lenda. Até por não ter nenhuma comprovação comparada com essa aqui que tem várias provas, né? Essa segunda versão é que Molag Ball teria reanimado o corpo de um poderoso inimigo derrotado em batalha, e daí surgiu o primeiro vampiro. Mas eu não levo isso daí muito a sério. O ponto é que eu tenho uma teoria. O Molag Ball criou os puros sangues, ou Vampire Lords, como conhecemos. Mas esses daí, quando mordiam outros seres, ou quando havia um embate, o outro ser sobrevivia, era transformado em um vampiro comum. Faz sentido, porque a pureza do sangue do Daedria ser passada de uma forma mais diluída. Isso ia explicar por que eles são muito mais fracos e estão em uma quantidade muito maior por aí. Sendo assim, quando o Harkon ou a Serana mordem o Dragonborn, teoricamente, por lore, ele se transformaria somente em um vampiro comum. Agora, uma parada muito bizarra é que no The Elder Scrolls Online, apesar de você encontrar com a Lama Ebal, que é meio que diretamente responsável pela sua transformação, você não se transforma em um Vampire Lord, na verdade você vira um vampiro comum. E o que é mais estranho de verdade é que você não é transformado por mordida ou algo do tipo, mas sim em algum ritual. Eu vou deixar de fundo aí pra vocês, mas tem quatro vampiros, sacerdotes ou sei lá o que, que se ligam a você através de alguma magia de sangue, de repente a Lamaia aparece e pronto, você já virou um vampiro. Enfim, é bizarro pra caramba, nem sei se The Elder Scrolls Online vale como fonte oficialmente, mas eu trouxe aqui pra vocês entenderem. Se essa minha teoria for verdadeira, explicaria todos os pontos de como que surgiram os vampiros comuns, as diferenças de poder entre os dois tipos, a raridade dos puro-sangue e por aí vai. Inclusive, comentem aí se vocês acham que ela é possível. Entre as habilidades dos Vampire Lords, comparando eles com os vampiros normais, tem muito mais poder mágico. Podem conjurar gárgulas, reanimar corpos, absorver vida, entre outros. Mesmo as habilidades que podem ser usadas pelos dois tipos de vampiros, são muito mais fortes nessa forma. Mas a maior diferença mesmo é talvez pelo combate físico. Enquanto os comuns atacam quase exclusivamente com magia, eles até têm garras pra ter um aumento no dano físico, mas 99% das vezes vão te atacar com magia, os puro-sangue, até pela mudança de forma física, são muito mais fortes e naturalmente são muito mais aptos pra esse tipo de combate. Então ele, sim, talvez fosse um adversário mais justo numa luta entre vampiro e lobisomem. Assim como os vampiros comuns, eles também têm resistência a gelo e fraqueza contra o fogo. E apesar de ter uma forma de se curar no jogo, eu creio que nessa forma seria impossível de se livrar depois. Tá, talvez não impossível, mas deveria ser difícil pra caramba. A Serana até consegue também, ela desaparece por uns poucos dias, se você quiser curá-la. Mas eu não acho que isso daí seria algo tão simples de remover. Afinal, a gente tá falando do sangue de um Daedra. Talvez a opção dela se curar também seja mais pelo gameplay. E era isso, caras. Isso é tudo que se tem de informação sobre os mais poderosos entre os vampiros. Comentem aí se vocês curtiram ver mais informações sobre eles, se vocês acreditam que faz sentido os vampiros comuns serem todos aqueles que não foram amaldiçoados diretamente pelo Molag Ball, e que também seria impossível alguém se tornar um vampiro superior sem ter sido por esse ritual com o Príncipe Daedrico. Já deixem aí sugestões de outras criaturas pro bestiário. Era só isso nesse vídeo, e até a próxima. Antigos Espíritos do Mal, transformem esta forma decadente em mundo que tem vida eterna.